Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Bom, no vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês aqui os favoritos do mês e o que eu mais tenho usado durante esses últimos dias aí, né? Então tá tudo junto se misturado. Ainda bem que alguns de vocês me lembraram aqui, né? Mas ainda bem que alguns de vocês me lembraram aí, porque senão eu tava aqui pagando de demência e esqueci de liberar o vídeo. Que eu tô bem editando aqui, gente. Tô esquecendo de uma coisa. Eu lembrei dos comentários, mas então nesse vídeo eu trago tudo o que eu tenho usado aí, os favoritos. E tá uma maravilha, né gente? Então, vou começar com os perfumes, depois eu vou mostrando os outros produtivos aqui, porque tem gente que gosta, né? De saber e tudo mais aí. Então, antes de mais nada, né? Já deixa aquele like aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo pra ter sempre novidades, não é não, gente? Então, bora lá pro vídeo. Bom, vou começar com quem conhece esse decantezinho aqui, né? Que esse daqui é do Gentleman, da Givenchy. Gente, esse perfume aqui é um perfume talcado, especiado, fresco, sabe? Ele tem essa lavanda, sabe? Trazendo esse dramatizado aí. E eu gostei demais desse perfume. Eu pensei que eu ia gostar, né? Por ser um perfume masculino. Mas não, gente. Perfume masculino bem sexo aí. Bem chique, requintado. Nossa, esse perfume é tudo de bom, tá gente? Gentleman. Maravilhoso. Usei também, né, gente? Eu usei muitos decantes. Usei esse excêntric, da Molec One, né? Olha, gente. Usei bastante. Esse perfume aqui me rendeu muitos elogios. Eu fiquei desacreditado. Tava na farmácia. Eu fui lá em alguns produtos, né? A menina falou assim, nossa, que perfume é esse? Eu quero nome e tal. Que eu conheci ela de um tempo, né? De um tempo que eu não tinha visto, que eu não via ela. Aí ela perguntou. Eu queria muito saber qual perfume que era. Que é esse daqui, gente. Eu excêntric. Usei também esse... Esse aqui eu usei uma vez só. Que é o Lolo de Cacharréu. Eu achei ele bem assim... Bem mais forte do que o que eu tenho, sabe? Porque esse aqui eu acho que ele é o mais vintage que a menina tinha falado comigo. Ela pegada mais vintage aí. E eu achei muito gostoso, gente. São bem parecidos, sim. O meu é uma bomba. Mas esse aqui, gente. Esse aqui eu achei bem assim... Mais bomba ainda. Eu não sei porquê. Mas é surreal, tá, gente? E todos os dois que eu tenho aqui, suprem. Um que eu usei também foi esse aqui, né? O Prada, o Infusion The Home. Maravilhoso, gente. Eu gostei demais. Esse perfume usei muito, olha. Uma talcadinha. Uma irizinha talcada. Que eu amo demais. Tá? Adoro. Um outro que eu usei também. Esse aqui é o Zara Oude. Esse aqui eu usei com mais moderação, né, gente? Uma delícia também. Adorei. Esse aqui é da Ozara. Que esse aqui é o Lady Oude. Falei errado, olha. Maravilhoso, gente. Uma notinha de Oude aí. Pensa na perfeição. É esse perfume. E usei também esse daqui. Da... Esse daqui é o Marie Fleur. Né? Eu acho que é esse aqui. É o Rose de Provence. Da... Da... A Casa Atelier Segoibarucci. Eu amo demais esse perfume. Ele parece aquele leite de rosa. Tem muito cheirinho de leite de rosa. Misturado com o Eternity de Calvin Klein. Pra quem gosta. E eu amei demais, gente. Já que era um frasco grandão. Tô falando que eu quero um frasco grandão. Tem um tempão. E até hoje eu não adquiri. Um que eu usei também. Né? Eu usei bastante também. Olha aqui, ó. O cantão que eu usei. Que esse aqui é o Glow by J.Low. Da Jennifer Lopez. Amo demais esse cheirinho, gente. Um assabonetado aí. Bem chique. Ô, meu Deus do céu. Que perfume chique, tá? E ele fixa aí. Também gostoso. Exala gostoso aí. Moderadamente pra suave. E eu gosto demais desses perfumes. Então esses aqui foram os decantes que eu usei. Tá? Usei esse Travelzinho aqui, né? Do Blue Charm. Que eu já mostrei aqui pra vocês no canal. Tem resenha com frasco. Pra quem não viu o frasco. É um frasco bem assim... Bonitinho, né? Mas pra quem não viu resenha, tá aí nos cards. Tá ok? Usei bastante também, ó. Bem suavezinho aí. Vai na VB Light Blue pra quem gosta. Tá? Gente, não tô mostrando pra focar. Porque eu tô gravando com a câmera da frente hoje, tá bom? E eu usei também esse Mini Beauty aqui, gente. Delicioso. Né? Ele é um adocicado aí. Bem gostoso. Que vai na vibe aí do Poison Girl. Vai na vibe também do... Do... Secret Black da Boticário. Gente, é muito doce. Doce, doce. Delicioso. Tá ok? Uma delícia. Adoro. Agora o perfume. Já vou começar com os perfumes maiores. Eu usei esse Private Show aqui. Uma vez só. Minha prima também usou quando ela veio cá, né? Que ia indo pra um lugar aí. Ela vai lá e usou isso daqui. Que é uma delícia. Uma notinha assim de doce de leite. Com... Um chantilly. Ele é cremoso. Ai, gente. Ele é muito gostoso, tá? Sex aí, ó. Projeto gostoso também. E rende elogios, tá? Usei bastante esse Zara Oriental. Olha, gente. Eu usei bastante também. Já falei várias vezes em vídeos aqui. Ela é muito gostosa, gente. O cheirinho aí, oriental mesmo. Vai na vibe do Baunilho da Correia. Pra quem gosta. Aquele cheiro de baunilho, sabe? Denso aí. Cremoso, encorpado. E também do... Vanille Narcisse da L'Occitane. Pra quem gosta. Esse perfume segue a vibe dos dois aí. Mas os meus favoritos são aqueles lá que eu já falei pra vocês. Que é o Vanille Narcisse. E também o Baunilho da Correia. Mas esse aqui também não perde não, sabe? Um pouquinho, né? Porque ele poderia ser muito melhor. De acordo com o preço aí de alguns outros aí dele com frasco maior. Mas esse aqui até que foi bacana, né? Mas poderia ser melhor. Um que eu usei também, né? A gente usei uma vez. Eu acho que choveu aqui. Tava com um clemenzinho gostoso. Já fiz post no Instagram. E foi esse Cupcake Me Caramelo Divertido. Da L'Aqua de Fiori. Ai, gente. Esse perfume aqui é bem cremoso. Um cheirinho de caramelo aí. Pra quem gosta do L de Lolita Limpica aí. Vai amar esse perfume aqui. Ele é muito gostoso. Bem marcante. Rende elogios. Fica um cheirinho delicioso na pele. Aí, ó. Fica muito na pele, gente. Fica isso aí. Muito, 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 muito mesmo. Usei esse aqui, gente. Esse aqui é o Laranjeira em Flor, né? Esse aqui é da Natura. Tá? Ele é muito gostoso aí. Tem um cheirinho bem cítrico aí, sabe? Um cheirinho assim de folhas de limão. Essas coisas assim. E é muito refrescante, gente. Não é lá essas Coca-Cola, mas... Tem um cheirinho agradável, né? Um cheirinho assim de... Ai, meu Deus. Tô limpo. Tô refrescado. Tô cheiroso. Tá ok? Um outro foi esse aqui também, gente. Esse aqui é Cereja e Avelã. Lembrando que esses dois aqui é o da minha mãe, tá? Então a gente usa aí junto. E ela usa mais esse daqui. Eu usei também esse aqui só uma vez só. Mas eu gosto do cheirinho dele. Por isso que tá aqui. E mãe usa mais. Ó, tá com as cabanas já. Né? Que isso que eu ganhei da Lizy Calda. Que veio numa compra que eu fiz com ela e tal. Mãe vai lá e gostou tanto desse que ela pediu. E como eu acho ele bem assim, adocicado. Tem esse cheirinho aí, cremosinho. Essa Cereja aí, trazendo um frescor aí. Mas só que ele continua doce. E eu não curto muito. Porque meio que me embrulha o estômago. Mas mesmo assim eu usei. Porque eu achei gostoso. E é tudo de bom. Tá? Minha mãe usa e fica exalando, 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 exalando. Não para de exalar. Impressionante, né? Um body splash. Um body splash potente. Um que eu usei também. Foi o meu amado, gente. Ficou muita dó no coração. Mas eu usei. Entendeu? Porque geralmente eu tava aqui dentro de casa aqui. Eu gosto de dar uma borrifada nele aí. Pra poder dormir. Ou então pra poder ficar aqui mesmo. De boa. Pra dar uma volta ali na rua e tudo bom. Voltar rapidão. E é muito gostoso, gente. Eu adoro demais. Entendeu? Nem que seja uma borrifada desse daqui. Misturado com esse Prada Infusion de Rome. Ou então com o Ruy La Boétie. Que segue essa vibe a tocadinha de iris. Só que esse aqui puxa um lado bem amiscarado. Que já tem resenha no canal com todas as notas e tudo mais. Que muita gente gostou desse perfume. E ele é maravilhoso, gente. Ele é tudo de bom. E mais um pouco, tá? Um outro que eu também usei. Foi esse Varenza White. Né? Ele vai na vibe do True Odeir da Madonna. Pra quem gosta. O True Odeir da Madonna é bem mais assim. Denso. Bem mais assim. Cremoso. Esse aqui tem uma cremosidadezinha assim. Deliciosa. Tá? Mas ele não é aquela bomba que nem o True Odeir. Ele é uma bombinha mais leve. Entendeu? Que você vai poder usar a qualquer hora. A qualquer momento. E se sentir muito bem. Porque esse perfume aqui é prazeroso. E eu adoro demais. É viciante, gente. E eu amo demais esse cheiro. É muito parecido com o True Odeir da Madonna. Tá? Pra quem gosta. Um que eu usei também, gente. Já mostrei pra vocês em vídeo. Que foi esse Alien do Thermo Glast. Que eu editei. Ele fixa muito na minha pele, gente. Sério. Ele fixa assim maravilhosamente bem. Imagina o esparfano na minha pele, então. E eu adorei demais esse perfume. Só que ele me embrulha o estômago. Sim. Mas assim, eu tô cagando e andando. E eu tô usando mesmo. Ele rende muitos elogios, gente. Já usei ele uma hora da tarde. Que eu já falei pra vocês aqui a historinha. E era mais de sete horas da noite, gente. Que eu fui sendo endido. Era seis e pouco no consultório. O médico ainda me perguntou o perfume que eu tava usando. Sim. Eu fiquei assim, feliz da vida, né. Porque eu tava indignado com o tempo que eu esperei. Mas assim, depois eu fiquei feliz. Porque a gente é pobre, a gente tem que esperar, né. Aí o médico elogiou, gente. Eu fiquei assim. Nossa, meu Deus. Que perfeição. E quando eu saí de lá, gente. Eu tinha feito um lanche. E a menina lá do lanche me elogiou também. Perguntou o perfume que eu tava usando. E era esse, gente. Só que essa história é bem antiguinha, né. Mas essa semana eu também usei, recebi elogios. E ele é muito bom. Muita gente pergunta o que perfume que você tá usando. Um outro que eu usei também. Foi esse daqui, né. O Alimale Instinct. Já tem resenha no canal pra vocês aqui. Que eu já falei. Tá. E ele é uma delícia, tá. Rende elogios. Delicioso. Sexy. Hum, meu Deus. Que delícia. Quem queira saber tudo mais, entra lá na resenha. O próximo foi esse aqui, né. O Black Opium do Yves Saint Laurent. Que é um dos meus perfumes favoritos também. Da linha, né. Ai, que delícia, gente. Precisa falar desse perfume? Ele é marcante. Ele é tudo de bom. Ele é a perfeição. Meu Deus do céu. Usei ele junto com o Dolan Santana. Que nem tá aqui, né. Mas eu usei, tá ok? E ele é maravilhoso, gente. Bem cremoso. Bem intenso. E ele rende elogios. Usei também, gente. Pra não falar que eu não tava usando. Porque eu fiz um vídeo aí de perfumes, né. Aqueles perfumes que eu paguei um rio. Não usei. Porque não viu. Tá aqui nos cards. Né. Foi esse exato daqui. Eu usei até ele pra dormir aqui em casa. Aqui que tava no meu quarto. Aqui eu usei ele pra dormir. Porque geralmente o povo aqui não curte muito esse cheiro não. Sabe? Ele fala assim que é muito incensado. Pô. Assemeia ele com aquele Red Door da Elizabeth Arden. Fala que são parecidos. Não tem nada a ver não, tá, gente. Só que puxa uma semelhança e uma lembrança aí. Porque esse perfume aqui, gente. É um clássico. Ai, nossa. Que delícia. Ele é um perfume vintage aí. Resinou. É balsâmico. É aldeídico, né. E é tudo de bom, gente. Muito, muito, muito bom. Tá? Usei também pra poder ir na festa. Quase matei o pessoal, né. A gente quase morri também. Foi esse aqui, o Rumba. Esse aqui é o Ragba, gente. É um perfume aí da Lataf. Maravilhoso, gente. Pensa no perfume talcado. Esfumado. Ai. Que delícia. Doce. E ele é tudo de bom. E mais um pouco. É claro que é. Cachorro filho da puta. Começa o latim, então. Deixa ele latim, né, gente. Vamos ser felizes. E... Bom, gente. Agora eu vou partir pros outros produtinhos aqui que eu tenho usado. Pra ficar bem rápido aí. Pra não demorar tanto. Então, é... Vamos lá, né, não? O hidratante de pele, gente. Eu usei esse aqui da Native Spikes. Esse aqui é o de ameixa. Tá ok. E ele é uma delícia, gente. Nossa, eu adoro demais de cheirinho. Eu gostava bastante daquele outro mais antigo, né. Da outra embalagem. Teve uma mudançazinha aí. Mas eu gosto muito desse também. Só que eu tenho preferência pela ameixa negra, sabe. Que depois eu mudei de gosto. A ameixa negra ficou, assim, meu favorito. Mas... Eu tô com esse daqui, né. E ele é muito gostoso. Só que ele... Acho que ele tá me dando alergia. Porque ele me deu umas bolinhas no corpo. Falei assim... Meu Deus. Que merda é essa? Né. Mas, assim, eu tô usando. Um que eu usei também. O meu favorito aí da Eudora também. Um doce, né. Porque esse aqui é o meu segundo. O primeiro é aquele Velvet Premium. Eu usei esse daqui. Ai, gente. Que delícia. Ele é bem cremoso. É um creme acetinado. Que esse daqui é da... Daquele... La Victoria, né. Delicioso, gente. Fica aí muito, muito, muito tempo na minha pele. Eu usei esse aqui. Esse óleo de amêndoas, né. Com absinto. Musa. Delicioso, gente. Esse óleo aqui deixa uma textura mais, assim, aveludada. Sequinha na sua pele, sabe. Não aveludada. Deixa uma textura mais sequinha. É um óleo, assim, que... Dá pra ser usável. Entendeu? Que não fica pegajoso nem nada disso. E ele é muito bom. Vale cada centavo. Que foi seis reais. Né. Gente, meu cabelo tá muito podre. Como vocês sabem, né. Ai, gente. Não, não. É. Como vocês sabem, meu cabelo tá bem podre. Que eu fiz aquela bagaça no cabelo. Pra quem não viu, tá aí nos cards. Que eu usei bastante esse óleo de coco. Que poder, né. Dar uma... Fazer um... Eu tô usando aí junto com a reconstrução. Que eu tô fazendo, né. Pra dar uma nutrida aí. Né. E óleo de coco natural é muito bom. E esse aqui não fede que nem os outros. Que eu já usei. Né. Esse aqui é da Asflora. Né. Delicioso. Bom, usei também meus odorantes do Pierre Alexandre. Que eu amo demais. Né. Como vocês já sabem. Eu já falei pra vocês. E esse da Herbiz. Que eu também gosto. Ok, gente. Mas esse aqui é meu favorito da vida. Usei também esse meu Morte Súbita. Que é um hidratante assim maravilhoso. Que eu já falei pra vocês aqui em vídeo. Que esse aqui é a perfeição, né. Ele é ótimo pra você usar aqui também. Na sua reconstrução capilar. Porque ele ajuda bastante. Tá ok? Vai deixar os fios aí bonitos. Ele é maravilhoso, gente. Usei também esse óleo da Richie. Tá? Maravilhoso. Esse aqui veio junto com o Botox. Que eu já mostrei pra vocês aqui. Tá? E eu gosto muito desse óleo. Também. Usei também minha pomada favorita. Da Nile da Keuny. Maravilhosa, gente. Eu uso bem pouquinho mesmo. Olha, tá vendo, gente. Ela tem um efeito brilhante. E glow. Nossa, esse perfume... Ah, esse perfume não, gente. Essa pomada aqui é perfeita, gente. Dá um aspecto muito bonito no cabelo. Tá ok? Usei também esse... Esse óleo, esse Detração Turbinado. Da Cell Online. Que é muito bom também. Tem me ajudado bastante. E eu gosto super. Usei também esse Alma de Flores aqui. Neste. Tá aqui, ó. Tá acabando. Tá? Mas eu já comprei um outro aí. Tá acabando. E eu gosto muito desse talquinho. Uso em tudo quanto é lugar, gente. Tudo. Uso pra tudo. Pra tudo mesmo. Uma hora eu falo pra vocês em vídeo. Ele é ótimo... Pra tudo. Maravilhoso, tá, gente. Adoro. Talco é vida. Usei também esse... Hidratante. Oh, hidratante não. Usei também esse óleo de cabelo aqui. Da Reabin. Esse daqui é o óleo de tratamento com argan. É... Esse aqui é de bombom em baunilha. Tá ok? Ele é ótimo aí, gente. Também pra poder... Ajudar na reconstrução do cabelo aí. Junto com os produtinhos pra reconstrução. É óbvio. E esse aqui é muito bom, gente. Tem um cheirinho muito gostoso no cabelo. Usei esse óleo de cabelo aqui, gente. Esse aqui é um spray, tá? Com um cheirinho de semente de uva. Ai, que delícia. Muito cheirinho de semente de uva, gente. Eu gosto demais, tá? Dá um brilho bonito no cabelo. Usei também esse shampoo do Tio Nat, que é um dos meus favoritos, né? Shampoo favorito aí. Esse daqui é o Fortalecedor Antiqueda. Tá ok? Ele disse que é de ervas milenárias, gente. Delicioso. Dá uma clareada no cabelo aí. Ajuda, né? Dá uma clareada. Dá um vício bonito. Ele fortalece o cabelo. E ajuda bastante também. Um outro shampoo também favorito que eu amei. Conheci, amei usar. Foi esse daqui, ó. Esse daqui é o shampoo de máxima ação 5 em 1 da Eudora. De zinco, pro vitamina B5. Ele é ótimo, gente. Ótimo mesmo. Agora, pra pele, eu vou mostrar uns produtinhos assim, bem básicos, bem rapidinho, tá? Porque alguém, caso alguém queira, eu faço um vídeo aí de skincare com todos os produtos. Só pra não ficar muito extenso. Então, eu vou mostrar algo bem básico também. Eu usei esse da Paiote aqui, pra redor dos olhos. E esse daqui é o meu pão, é o meu fderm favorito da vida. Que eu uso em todos os manchinhos do rosto. Aplico, deixo e fico o dia todo. Então, fica a noite toda. Sempre que seca, eu aplico. É a longa seca, né? Mas sempre que somo branquinho, eu vou aplicando por cima, tá? E é bom passar no rosto também, à noite. Mesmo que tenha pele oleosa, gente. Vai amar isso daqui, tá? Isso daqui é fderm. Tem vitamina E, tem tricolossano, tem pantenol. E é ótimo. É vida essa pomada. Usei esse protetor solar da Sveda. Esse daqui é um protetor solar corporal. Deixa a pele sequinha, tá, gente? Eu amei demais esse protetor solar. E fator 60. Tá, ok? Pro rosto, meu favorito da vida. É esse daqui da Filtron, que é o ultra seco. Amo demais esse protetor solar. Tá, ok, gente? Maravilhoso. Pra pele de óleo. E usei também esse tônico aqui da Deep Clean. Não é um dos meus favoritos, tá? Esse é de estringente aqui. Mas eu tava precisando de um estringente. E o que eu uso, eu não tava conseguindo achar em lugar nenhum. Não sei se é aquela porcaria daquele estringente que foi descontinuado. Que é um da Clean and Clare. Aquele rosinha. Muito difícil de achar aqui na cidade. Tá? Ah, e eu me esqueci de comprar quando eu fui pra outra. E na internet eu não consegui achar. Impressionante. Aí eu fui, tô me virando com esse daqui mesmo, tá? Mas eu não curto muito. Porque, tipo assim, é produto que tem muita concentração de álcool. Não é muito bom pra pele não, sabe? Mas ele tem ajudado bastante. Então, quanto a isso, tá de boa. Usei também, gente, essa máscara aqui. Que é o Wild Rose, né? Que é uma máscara da Corrês. Que contém óleos de rosa mosqueta. Dá ajuda a dar um vício bonito na sua pele. Dá uma clareada aí e tudo mais. E eu tenho usado também, tá? Ok? Essa máscara aqui. É... Não vou mostrar os outros produtinhos aqui. Não vou deixar pra um vídeo mais específico, tá? Ok? Pra gravar com a câmera de trás. E vocês poderem ver o frasco bonitinho. Tá ok? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixa aquele like aí. Já se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo pra deixar uma novidade, tá ok? Um beijão e até o próximo vídeo.